Seu cara de cima Como não? Tá bem, tá bem de novo aí, pô Ih, tem várias meias que eu vou fazer Ai, tá com isso E a carona ali Os caras estão meio mal, hein Isso é feito por um funcionário Mais laçadão, né, caras? Isso é um medo E se vai eu poder saber que a direita não vai precisar o que eu vou fazer Passam minha língua por esse corpo que cê custou de ver